Amém. Minha vida se modificou, encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais amor, aprendi a amar o nosso filho também. E doar aquele que me ofendeu, Deus ama você, e eu amo você também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar, estravar. Com Cristo deixei você pra amar, com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverá. E você, que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverá, viverá. Amém. 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 Senhor Jesus, é minha luz, salva-te a minha alma perdida, e por isso eu te louvo com meu coração, salva-te a minha alma perdida, e por isso eu te louvo com meu coração. Com meu coração, há quanto tempo você está, sem rio e sem desanimar, porque hoje eu te pedi o adeus, a solução do problema seu, eu te ouvi e vou falar, que hoje mesmo vai te abençoar, seu novo invento acabou, hoje minha vitória chegou, E de verdade não pode gritar, a batalha vai começar, a batalha vai começar, essa terra eu te vou gritar, e de verdade não pode gritar, Eu gosto agora, não pode gritar, eu vejo agora o que me quer dizer, eu vejo agora o que me quer dizer, o barão de novo chama de choclar, De verdade não pode gritar, eu vejo agora o que me quer dizer, o barão de novo chama de choclar, e a batalha vai começar, a batalha já começou, E a batalha já começou, essa terra eu te vou gritar, tem de verdade não pode gritar, marcha irmão, marcha pastor, marcha e vejo aqui Senhor, Eu vou gritar aqui para fazer o movimento, o barão de novo chama de choclar, eu vou gritar aqui para fazer o barão de novo chama de choclar, Eu vou gritar aqui para fazer o barão de novo chama de choclar, eu vou gritar, 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 eu vou gr Bebe a Deus e 비rundo na terra Na dança da Vigueiô Na dança da Vigueiô Na dança da Vigueiô Se eu pular do rir e eu danço Na dança da Vigueiô Na dança da Vigueiô Na dança da Vigueiô Villa para o lado, milhinha, o amor Glória, glória, glória do mundo Glória, glória de Deus Glória, glória, glória Glória é Deus, herúnia Um beijo novamente com a gloriosa paz do Senhor Jesus Amém Glória a Deus, aleluia Vou estar abandonindo, peço que os irmãos me ajudem Glória a Deus, aleluia Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais E o braço, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha escultura Só pra todas as feridas Me ensina a tensão de idade Eu amar somente a ti Eu amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha escultura Entra na minha vida Para todas as feridas Para todas as feridas Me ensina a tensão de idade Eu amar somente a tensão de idade Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Assim eu agradeço a minha vida A nossa oportunidade A nossa oportunidade está com a nossa diaconisa A nossa oportunidade está com a nossa diaconisa E o salão de idade A nossa oportunidade está com a nossa diaconisa Sol se esconde sobre o teu olhar E te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir As lutas vem, tua boca vem bater Na exceção de te fazer, na caminhada desistir Com lágrimas nos olhos, você ora Sou um sonho a Deus e glora Volta pra sobreviver O céu se move, porque Deus acende O Deus está no meio, entende na minha mente Que sou eu, rei E com você, Deus está no meio, entende na terra E com você, contigo, Jesus está no meio, entende na terra E com você, Deus está no meio, entende na terra E com você, Deus está no meio, entende na terra Quem se deixa de entender, com Deus faz bem que venha Com lágrimas nos olhos, você ora Todo mundo está pra Deus e glora O seu sonho a 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 Deus e glora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto